Viu? Viu? Ai, amei, Gil. A gente tá conectado. Eu tava falando de você agora. Nosso sentido aranha, ó, tá bombado. Ai, olha só, não vou conseguir fazer meu quadro, tá lascado com vocês hoje. Mentira, por quê? Olha, eu não consegui, amigo. Por quê? Porque olha, eu tô indo amanhã pro meu doutorado lá na Califórnia. Ei, a vitória do cego. Mas assim, depois do teu vídeo, não tinha como eu não vir conhecer vocês. Maravilhoso o vídeo dele. É o que eu tô falando. Mal chegou, ainda tá falando que vai sair. Tô falando, meu bem. Chegou e falou que não vai fazer o que prometeu. Entendeu? Fica quieta. O que que é isso? Eu, hein? Silêncio. Opa, opa. Que coisa mais feia, Nanny People. Sou maluca. Essa daqui é uma amiga nossa, maluca, deslocada da realidade, que vive aqui se andando a gente. Mas ela já tava de saída. Tava nada, eu tô ótima aqui. Pode continuar. Vai. Ah, meu pai. O que que a gente fala, gente? Mas me conta, o que você achou do vídeo? Tô garota? Tô magra? Eu sabia que era isso. Eu já tava na minha mente. Mas me fala, o que que você achou do meu vídeo? Eu tava garota? Gente... Eu fiquei magra no vídeo? Faz aqui a linha confessionário e me diz a verdade. Mulher, maravilhoso. Uma super produção, pra começar, né? Ah, eu amei. Olha, eu adorei. A parte que o Márcio me regozizei. A parte da escumada, que tu quando quer escutar... Ah! Ah! Ah, do inferno. A escumada, mulher. Que tu fala que elas cuidam sozinha da pensão. Sozinhas, não, minha mãe. Elas cuidam junto comigo, tá? Porque eu sou concierge daqui e eu ajudo em tudo. Tá, meu bem? Inclusive, eu tô super atarefado, tá, Gil? Porque assim, me casei, né? Ai! Meu Deus! Tô super comprometida. Cheio de pepino pra resolver. Marido tá em Cuba. Aí eu tenho que cuidar de uma quinta gay, de um sábado babado. Eu tenho mil coisas e a minha vida tá meio difícil. Difícil? Difícil? Difícil foi a mãe dele que viveu quando essa criatura nasceu. Essa criatura, quando nasceu... Olha a cabeça. Como é que vai passar a cabeça no lugar daquele? Uma cabeça desse tamanho, já nasceu de peruca e sem chapinha. Meu amor, todo mundo conta as más línguas que Murundu inteiro só ouviu um pudrinho que apertava a mãe. Aaaaah! 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 Ai, Gil, corre aqui comigo. Vem cá, vem cá. Rápido, rápido, rápido. É pra gente fugir da radiação dela. Aaaaah! Não pode pegar em você. Eu tô aqui, não vai ter o quadro. Mais uma ajuda pra tuas finanças te organizar, eu vou dar. Hum, obrigada, Gil. Muito obrigada. Eu tô muito animada com isso tudo. Eu não sei o que eu falo, mas eu tô animada. Ai, então, Yolanda, que eu ajudei também umas dicas, assim, de como ajudar tuas finanças, pra ser regoso, já que vigora tudo. Eu quero é dinheiro da minha conta. É isso que eu quero. Pix, eu sei que você não vai passar, que eu te conheço. Ó, francamente, eu sou mulher de ouvir, agora ajuda de ex-BBB funcionário de Ana Maria Droga. Olha pra isso! Gente! Ela é recalcada assim mesmo ou é uma coisa da Ozzy? É louca, ela é equivocada. Ela é do fã-clube da Palmirinha. Ah, ela tem coisa com a Ana, então por causa disso. Vou te falar uma coisa. Quando eu te olhei, eu saquei logo que a gente ia ser uma dupla. Que a gente ia ser, tipo assim, um maçã de uma Júnior. Sabe isso? Eu tô certa? Eu tô certa? Eu tô certa? Vamos dar uma desfilada? Vamos, vamos. Com a perna esquerda primeiro, tá? Pode girar o palco? Uh! Eu tô certa? Eu tô certa? Eu tô indignado. Brasil, eu tô indignada. Ah, essa não é? Eu tô muito indignado. Espera! Espera, espera, espera. Fui arrebentar a pipoca, que eu quero ver. Eu sigo pegar fogo. Peraí, não. Peraí. Pega fogo. Deixa eu me sentar. Pronto. Pode começar a segredir. Só se for fogo na sua cabeça. Por quê? Só se for fogo na sua cabeça. Porque eu tô indignado que você gerou um jogo da discorda, vai botar o povo contra mim. Fala minha cara, meu amor. O que é isso? Ó. Você não fala assim com ela. Pronto. Tá? Porque ela não te fez nada. Tá? Você que me tratou mal. Me deixou, me abandonou como uma criança indefesa. Tá louca. Tá bom, seu Gil do Vigor? Você é como aqueles globais mesmo. Vocês não ligam pra gente, tá? Nós que somos do povo. Não podemos acreditar neles. People, people. Aqui, ó. Olha o que eu vou fazer pra você. Emojo de cobra. Aqui, ó. Pronto. Tá doido. Não é possível não, meu amor. Olha, não tem mais irmã aqui não, viu? Vem comigo agora pra atorar. Eu vou pra atorar. Que vai pegar esse quadrado no coração, meu amor. Fica na sua. Tá. Deixa eu terminar de falar uma coisa pra você. Que eu tava achando que a gente seria irmã. Que a gente seria tipo uma Sandy e uma Junior. Mas não. Você me traiu. Eu vou te dar outro. Agora, dessa vez, é um coração partido. Aqui. Pode vir. Meu tu, viu? Tu é um manipulado. Eu tô manipulado. Eu tô manipulado. E tu? Olha pra cá. Cobra, cascavel, urucucu, sararapas de luzes. Entendesse? Que... Basculh. Porque eu não vi meu amor do Big Brother pra perder pra um basculho, viu? Peraí, 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 peraí. Peraí. Basculho? O que que é basculho? Não interessa. Não interessa. Interessa sim. Basculho. Do latim basculis. Na matemática, na fórmula de Bhaskara. Em português. Eu basculho, tu basculha, nós basculhamos, vós basculheis. Por que que tu respira? Porque tu abriu o basculhante. O que que é, Ferdinando? Eu tô limpando aqui a merda que você fez. Toma, eu vou basculhar ali. É varrendo, né? Você presta atenção nas suas palavras que eu não sou fofoqueira não, tá meu bem? Eu sou disseminadora de informações, isso sim. Informações que prejudicam a raça humana, né? Porque você é a própria fake news em pessoa. Adoro. Você insiste em confiar nessas pessoas aí que fazem programa de televisão com a tal da Ana Maria Brega. Meu amor, Arthur Belli, você não fala da Ana não, viu? Falo sim, falo sim. Ah, falo sim. Vai falar, vai falar. Falo sim. Tem uma coisa que eu entendo de Ana Maria Braga antes de você nascer. O que que é? Tá louca? O que que é? Agora? Não faz atenção. Eu conheço Ana Maria Braga desde a minha infância. A gente estudou juntas desde Bonifácio, interior de São Paulo. Depois de São José do Rio Preto. Não tinha... Não tinha nem internet. Ela tatinografia naquele tempo. Eu passava na casa dela toda manhã que tava... Acorda, menina! Ela pegou isso de mim. Foi isso. Mas aí o tempo passou. A gente se formou. Ela foi pra São Paulo e nunca mais falou com esta amiga aqui, querida. Foi você amiga da Ana Maria Braga? Amiga não. Mais que amiga. A gente era parceira. Tipo Chico e Teco, Thelma e Louise, Sandy e Júnior, Batman e Robin. A gente não se largava, meu bem. A gente era inseparável. Era Aninha e Aguininha. As duas juntas. E Aguininha? Tu não é, Yolanda. Agnes, Yolanda... Bufunfa. Sonhaço. 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 Tem coisa que não entra mesmo. Agnes, Yolanda. Sonhaço, por favor. É Agnes. Chocado. Por quê, amiga? Aguininha. Eu trabalho com a Ana, a gente faz um programa junto e ela falou tão bem de Aguininhas, que era uma amiga dela tão maravilhosa. Ah, papo. Eu não sou que nem esse povinho, hein, não. Não deixa me iludir, não. Tô tentando me enganar, é isso? Não, não. Quer que eu te prove? Deixa eu te mandar o WhatsApp da Ana. Tô tentando falar com ela. Tô tentando falar com ela. Tô tentando falar com ela. Me dá agora. Me dá agora, por favor. Vai, vai, vai. Faça, faça, faça. Eu quero ver. Gente, eu adoro o programa de televisão por isso. Tudo acontece na hora, né? Olha só. Eu adoro o jornal. Comade, eu não perco o jornal. Meu sonho é deitar naquela bancada de William Bonner, me chamar de mulher do tempo e me jogar na bancada. a gente passar a noite fazendo o quê? Um prantão. Ai, Tete, te amo. Oi, Dina, mas esse jornal que eu tô fazendo é um jornal impresso. É pra eu divulgar os babados locais, as personalidades do bairro. Só que eu ainda tô pensando no nome. O que vocês preferem? Gazeta da Treta ou Diário do Futrico? Ah, eu acho os dois bem legais, Gil. Posso ter uma coluna falando de psicologia. Adoro! Ih, comadre, que... Ah, o povo gosta de fofoca. A vizinha aqui de perto, sabe quem é a vizinha que mora aqui naquela casa branca? Hã? Ela pegou um gambá, mas ela achava que era o quê? Que era um gatinho. Ela só descobriu que era um gambá depois de dar banho nele 21 vezes. Aí quebra o gambá. Aí, Dinda, tu daria uma ótima colunista de fofoca, sabia? Ah, não. Eu gosto de sair no jornal se eu for sair na capa. Com aquele biquíni cavadinho aqui, ó. Na capa. Mas pra você vir na capa tem que ter um motivo especial, né? Senão é nepotismo. Olha aqui, comadre. Eu tô te tratando bem, tá me entendendo? Eu te trato bem, nunca te faltei com respeito. Eu não aceito que você ficar me xingando de nepopismo. Eu não sou nepotista, não. O que é que é que é legal de formar de nepotismo? É quando alguém que tem muito poder favorece a própria família, entendeu? Isso mesmo. Aqui não tem nada de nepotismo, não, Dinda. Além do mais, a minha capa já tá separada, assim, por uma notícia bombástica. Eu quero uma reportagem de jornalismo investigativo. Eu quero dar um grande furo. Isso sim é falta de respeito. Botar o furo logo na capa do jornal. Isso é falta de respeito. O furo você tem que dar o quê? Tem uma pessoa que merece. Tem que ter. Gente, eu tô obcecada por um caso que tá gerando o maior buchicho lá no bairro. Quem pintou o saco do Leão do Meyer? De novo pintaram o saco da estátua do Leão do Meyer? Que que é isso, gente? Pode acreditar, isso não é invenção dos roteiristas, não, tá? Tem alguém que pinta o saco do Leão do Meyer todo ano. E ninguém descobre quem é. Eu tô aqui tentando investigar, mas eu não achei nenhuma pista ainda. Você é palhaçada, conversa fiel. Já não fez o Leão? Pra que vai gastar a macia fazendo saco, gente? Aqui, comadinha, falando em saco, eu tô olhando aqui nos saquinhos de doce, não tem Maria Mole em nenhum deles. Não tem o quê, comadinha? Maria Mole. Não, não tem o quê? Não tem Maria Mole. Não, comadinha, 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 isso não é possível, comadinha. Não tem como fazer Corme Damião sem peitinho de moça, peru de velho, cocô de rato e Maria Mole. Maria Mole não tem como. Ah, Teresinha, eu queria falar com você mesmo. Toda Maria Mole que você encomendou pra São Cosme e São Damião sumiu. Sério, você é o cara que você é devoto de Jesus? Então você ajoe ele e começa a falar com ele pra ele te receber bem no céu, porque eu vou te mandar é pá, lá. Não. Mas se for no Cô, calma, eu quero saber. Cadê meus sacos de Maria Mole? Calma, calma, calma. Eu não sei, eu tava lá tomando conta e de repente ele escafedeu. Fedeu essa história mal contada, que sumiu minhas Maria Mole. Agora que eu não tô entendendo que ela sumiu outro, por causa do que que tu tá me contando hoje? É, por causa de quê? É, porque tava todo mundo dormindo na pensão, né? Teresinha tava lá, igual uma princesa. Mentira, mentira, eu tava morrendo de medo. Tava com medo por quê, merda? Tava com medo porque eu tava lá prestando atenção, lá. Tava tudo direitinho. Aí eu saí um pouquinho, aí o tal do Kevin foi no banheiro e... Eu não tô entendendo por que que chamou Kevin. Eu não mandei chamar Kevin, eu não combinei nada com Kevin, eu combinei contigo. Aí o que que é? A nova dupla, Cosme e Damião. Fica calma, Tete. Porque olha só, tem tanto doce aqui que a Maria Mole nem vai fazer falta. Vai, porque eu sei que vai. Porque eu sei que ela não tá aí, vai fazer falta pra merda. Eu quero saber quem é que pegou a minha Maria Mole. Gente, vocês acabaram de me dar uma ideia incrível pra mim a capa do jornal. Um mistério. O roubo da Maria Mole. Caraca! Essa menina que tá vestida de marca-texto tem jornal, é? Eu tenho. Ele tá em um processo de criação, assim, né? Mas assim, eu ainda não sei muito bem o nome dele, mas eu tô pensando em barraco popular. Olha só, não é brincadeira, não. Eu sempre quis ser capa do jornal. Imagina, Zélio, o caminhoneiro mais sexy do Brasil. Vai sair na capacinha. Mas sabe qual vai ser a manchete? Homem sai do meia direto pra lua com chute na bunda. Eu quero a minha Maria Mole. Zélio, eu quero a minha Maria Mole. Que acusação é essa? Me chamar de Lázaro, de Maria Mole? Tá maluca? Aqui! Chegou agora, já tá com a sereia que você tá na janela. A vontade que eu tenho de fechar é que dentro da tua goela abaixo pegar lá pra trás, assim, ó. Peraí, peraí, peraí. Eu não faço isso que vai dizer que é agressão. Eu acho que eu posso ajudar nisso aí, viu, Tereza? Eu sou vigia, né, Dona Jo? E lá a gente trabalha com investigação. Ô, canalzinho, você por acaso tem alguma prova? Não tenho provas, mas tenho convicção. E desde quando convicção é motivo pra você acusar alguém? Dona Jo, você vai me desculpar, mas nos filmes os culpados são sempre quem a gente menos desconfia. Além do mais, eu tenho um informante anônimo, que nem adianta me perguntar, ó, que é sigilo jornalístico. Dona Jo, Dona Jo! Já arrumei a comida da senhora, deixei a cama toda limpinha, fiz o imposto de renda, calculei assíduo, descalculado, descalculado, descalculado com a calculadora, quer que eu dê uma retoque na tua maquiagem? Cortar ponta dupla? Que que a senhora... Chega, Zélio. Eu não te pedi nada. Não. Tá maluco? Você tá elétrico. Eu elétrico? Por que isso, Dona Jo? Eu sempre fui assim, eu nasci assim. Para, garoto! Para, merda! Agora tudo faz sentido. A hiperatividade do Zélio deve ser excesso de açúcar. Eu retiro a minha acusação da Dona Jo e coloco no Zélio. O Zélio roubou as Marias moles! Ah, eu confesso! Fui eu! Foi você o quê, criatura? Fui eu que pintei o saco do Leão do Meia. Quê? É. Você? Fui eu. Essa é uma tradição milenar que passou no meu tataravô. Meu tataravô começou a pintar o saco dele. Aí pintava e passou pro outro tataravô. Meu bisavô também pintava. Eu comecei a pintar o saco dele. Eu alisava, eu pintava pra fazer massagem. E agora eu sou pintador de saco. É isso. É pra poder trair turista pro Meia. Ai, Zélio, eu tenho certeza que esse Leão do Meia aí não tem tanto tempo assim não, tá? E a Maria mole? Fala da Maria mole! É, eu confesso. Eu confesso. Gente, nós temos que chamar um pastor. Porque é muita entidade. Essa aqui é recebendo. É, gente. O que que tá vendo? Vem que de Cristo tem poder. No dia que aconteceu o roubo, eu tava lá, né? Eu falei pra vocês que eu fui só fazer um pimp. Na verdade, eu fui dar um crocs. Eu fiquei com o celular muito tempo vendo um jogo e acabei ficando tempo demais dentro do banheiro. Talvez nada disso tivesse acontecido. Se eu tivesse saído antes, ninguém ia ter roubado a Maria mole. Então, se vocês quiserem, vocês podem me acusar. Agora eu preciso ir no banheiro que essa conversa me dê um desarranjo aqui. Vai embora, mijão! Vai embora. Você não tinha uma marca? Tá bom. Já que ele saiu, eu vou vir pra cá. Eu vou falar um negócio. Se quiser, pode até me prender porque eu mereço. Eu vou confessar. Eu deixei ele tomando conta, descarregando o carro sozinho. Eu comi tudo quanto foi doce. As Maria mole, peru de velho, cocô de rato. Mas quem roubou foi a Jéssica. Eu falo mesmo. Agora que eu não tô entendendo mais nada. Ok, gente, eu confesso. Fui eu que roubei. Na verdade, foi a minha abstinência. Eu tava já ouvindo voz, eu tava delirando, eu tava tremendo. Mas eu ia devolver. Só que Zélio comeu tudo. Meu pai, onde foi que eu errei na educação dessa criatura? Eu não tô entendendo. Foi Jéssica que roubou a Maria, mas foi Zélio que comeu? Mas eu já resolvi tudo. Eu liguei pro meu ex-namorado e ele tá mandando um carregamento de Maria mole. E como é que você arrumou esse dinheiro, Jéssica? Ai, meu pai do céu, vai aprontar mais ainda. Não, não. Eu, na verdade, eu arrumei um job num pet shop. E, na verdade, eu só aceitei esse job pra salvar as criantinhas, fazer uma caridade. E... O quê? Fara, Jéssica! Você vai fazer o quê? Eu só vou ter que me vestir de pinche. Agora eu não posso nem dar 10 tapas na cara dela por causa de quê? Porque tá fazendo a caridade, tá ajudando as crianças. Aí eu não tenho como dar na cara dela. A minha filhinha fez uma coisa linda que eu não tô nem te reconhecendo, amor da minha vida. Ai, gente, nem eu tô me reconhecendo. Agora, eu tenho uma ideia. De repente, né, já que eu me redimi, eu poderia sair na capa do seu jornal. Tipo assim, vilã redimida. Ai, desculpa, Jéssica, mas eu já tenho o furo perfeito pra primeira capa do meu jornal. Exclusivo! Descoberto Pintor do Saco do Leão do Meia! Gente, só um minutinho, ó. Qual é a mensagem que esse programa tá querendo passar? Que o mal não compensa, mas que o bem também não compensa? Eu fazendo uma coisa ótima aqui nesse episódio e não mereço um final feliz? Vamos deixar a inveja de lado e vamos aceitar a ascensão dos outros. Jéssica, sonho que se sonha com os olhos abertos se torna realidade. Eu não sei se a frase é muito bem essa, mas eu quero dedicar a todo mundo que curte um saco do Leão do Meia. Vai lá, dá uma alisada naquele saco que ele merece. Isso é pra vocês! Estender roupa! 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 stingá-la essa roupa! Cadê minha cumad que não tá aqui pra me ajudar! Cumad, trouxe as trochas de roupa pra tu lavar! Mas que não é que você trouxe tudo isso aí, tá brincando né? Comade, só Ferdinando e o marido dele gasta 15 figurinos por dia. Fora Regineu, tem Bebeto, tem Sandi, Su... Deixa de ser cara de pau, Tete, eles nem estão no episódio hoje. Ah, quer, quer ser boba, quer, minha, ó... E a Jobe é tudo pequenininha, comadinho, pequenininha. Sabe o que acontece? Que eu tô lavando tanta roupa, tanta roupa, tanta roupa, que não está me sobrando tempo para eu estudar. E qual foi o nosso combinado, hein? Uma semana você cuida da roupa, na outra semana cuido eu. É. É, então, por que na sua semana nunca tem roupa e na minha é essa a quantidade de roupa acumulada? Ah, porque... Por quê, comadinho? Por quê? Porque o que acontece? Na minha semana, eles usam roupa e na sua semana eles botam para lavar. Eu tô achando que você tá assim com um pouco de amnésia, anda esquecendo assim que a galera tá te dando roupa para lavar, hein? Não, comadinho, eu sou abusado demais, né? Não, sou muito. Comadinho, você fica tranquila, porque a partir de agora eu vou botar esse para lavar os paninhos de bunda deles. Vai botar? Você tem que fazer o seguinte, já que eles são tão folgados assim, você tem que bater de porta em porta para recolher a roupa suja, que nem eu fazia. Ô, comadinho, olha pra mim. Tá olhando? Vê se eu tenho cara de trouxa. Olha pra mim. Eu tenho cara de trouxa? Vamos mudar de assunto. Vamos. Fica tranquila, que eles vão lavar a roupa deles. Promete? Promete. Sabe qual teu problema, comadinho? O teu problema é que você tem coração de pudim. Você tem que ser que nem eu, assim, ó. Botar marra. Entendi. Ai, deixa eu fechar a porta assim, não pode estar aberta aqui. Realmente, eu tenho que ser durona, né? Eu tenho que ser durona. Ai, meu caro. Cadê a minha roupa que eu botei pra lavar, mãe? Que roupa? Gente, eu preciso muito da minha lingerie da sorte. Ai, mãe, eu preciso muito da minha lingerie da sorte, porque hoje à noite eu tenho um date. Peraí, você tá capucando as minhas mensagens? E precisa, Jéssica. É fácil adivinhar, né? Que aposto que hoje à noite você tem um date incrível com um cara gato e rico. Gente, eu achei que a sua faculdade era de psicologia, mãe. Você tá jogando búzios? O quê? No teu prato não precisa búzio, não precisa macumba, não precisa plombagira. A gente adivinha. Ai, depois tu vai descobrir que ele é feio, duro e 171. Exatamente, pobre. Gente, só um minutinho. O Multishow não mandou um memorando pra vocês avisando? Avisando o quê? Eu não me importo com a opinião de vocês. Graça. Graça, né? Pois é, então, minha filha, se a sua roupa era tão urgente, por que você não botou ela pra lavar antes? Mas eu botei. Eu pedi pra Terezinha lavar a minha roupa semana passada. Oi? Ô, mãe. Terezinha, pode explicar isso? Jesus! Jesus, que xinho! Perdão, meu pai. As criaturas não sabem o que elas dizem, comadre. E nem você. Agora, a partir de hoje, o que vai acontecer? Cada um vai ter que lavar a sua própria roupa. Graças a Deus desse mal, eu não vou sofrer, minha filha. Porque tem homem assim, ó, querendo lavar minhas calcinhas. Sorte é sua. Bom, então tá resolvido. Vocês fazem uma listinha, colocam o nominho, né? Agora, cuidado com a minha máquina. Ela é cara, muito sensível. Não pode botar muita roupa junto pra lavar ao mesmo tempo. Entenderam? Fica tranquila, que eu vou organizar tudo. Eu vou botar no papel como é que é que vai ser. Fica tranquila. Olha só... Eu vou botar que vai ser uma... One, two, three, four, five. Eu sou a primeira, eu vou ser a primeira, eu serei sempre a primeira. Já falei primeiro. Não, não, peraí. Peraí, peraí. Antes de você, tem essa roupa todinha aqui, tá? Mas eu sou priority. Eu sou prioridade. É o quê? Tá gestante, é idosa, vai porque é miúda. Não, exatamente. Eu sou pequena. Tipo assim, na escola, no jardim de infância, os menorzinhos vão na frente da fila. Entendi. É blá, 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 blá. Tietê, vamos passar ela na frente, por favor, porque aí, ó, né? Tá? Alô, alô, alô! Alô, alô! Alô! E aí, meu povo? Hoje é dia de lavar roupa suja, não é? É, e aí, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E vocês? Ah, graças a Deus, né? Graças a Deus. Alô, não tá aqui pra tudo bem, né? Graças a Deus. É, quer dizer assim, gatinho... Fofinho. Você trouxe os seus uniformes pra lavar? Eu trouxe, e eu já vou começar me desculpando, dona Jo, que eu sei que é a sua vez, e eu esqueci de botar meus uniformes junto na pilha da semana passada, e aí acumulou tudo. O que aconteceu? Eu fiquei sem uniforme pra ir trabalhar hoje. Tô precisando de uma certa ujercinha pra poder lavar isso aí. Agora mesmo. Parou! Parou, tá? Olha aqui, temos uma fila a ser respeitada. Eu já tô na frente, ó. Aliás, eu tô trancafiada nesse estúdio aqui, tem nove anos, tá? Você acabou de chegar. Mãe, avisa pra ele. Parou a palhaça. Kevin, meu, delícia. Eu que tô organizando a fila. Eu que tô vendo quem é one, three, five. Eu que tô organizando, tá me entendendo? Não vai poder furar fila. Que quem furar fila vai tomar sete e tapa na cara. É, tem um pouco de calma. Porque o Kevinho, ele é vigia, entendeu? Ele trabalha o quê? Durante a noite. Como é que ele vai vigiar pelado? Ih, por mim pode ficar nozão. Gente, olha só, eu também não quero criar confusão. Se a Jéssica tá na frente, ela pode ir na frente. É, a única coisa que vai acontecer é que as pessoas que eu ia salvar, né, usando esse uniforme, elas vão ter que esperar um pouquinho mais, só isso. Ah, coisinha mais linda. Ô dele, coisinha linda, né? Não, comade. Não, tu vai poder passar na frente. Jéssica, vamos deixar ele passar na frente. Meu amor, afinal de contas, ele precisa dessas roupas para salvar vidas. Tá, mas quem vai salvar a minha vida? O meu dente. Tu não tava focado no desapego? Porque tu não tava ligando. Desapega, Jéssica. Eu, hein? Larga pra lá que eu sei da sorte. Kevin, me acompanha na lavanderia. Na lavanderia? Tá, mas a gente vai fazer o que lá, Tetê? Eu vou te ensinar como é que a máquina de lavar funciona. Telec, telec. Telec, telec. Telec, telec. Vem, me acompanha. Vai, acompanha ela, Kevin. Mas olha só, cuidado com a máquina. Ela é nova, sensível, caríssima. 40 parcelas do meu carnê que eu só paguei duas, pelo amor de Deus. Vamos, gata, cuira, cocô, na hora de eu botar a mão na... Nas coisas lá direitinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Jéssica, dona Maria Joana, coisa maravilhosa. Que saudade da senhora. Ah, eu também tava com saudade de você, mas pergunto-te eu. O que o traz aqui? Eu tava lá em casa hoje, aí eu tava pensando assim, aí, o que que tá faltando? Tem alguma coisa que tá rolando? Lembrei, lembrei que hoje era dia de lavar roupa aqui na pensão. Daí pensei, gente, de repente eu passo lá e peço pra, sei lá, lavar umas pecinhas de roupa aqui na máquina de vocês. Posso? Poder, você pode. Só que você chegou no exato momento em que eu decretei que a partir de agora, cada um vai lavar a sua própria roupa. Não, deixa eu só falar uma coisa. Você é muito cara de pau mesmo, né? Eu, cara de pau, Caminha? É cara de pau. Você não mora aqui, tá? E vem trazer a roupa pra lavar aqui. Você não ajuda numa conta, lacraia. Desculpa, só um segundinho. Jéssica, você ajuda em alguma coisa? Meu amor, eu sou filha da proprietária, tá? Eu sou herdeira desse império. Ah, tá bom. Tá bom. Você é herdeira do império. Agora, saiba você que essa comendadora aqui, ela me tem como filho. A dona Ju é praticamente uma mãe pra mim. É, eu adoro você realmente. Mas sabe o que que é? A partir de agora, cada um vai ter que lavar a sua própria roupa. Não tem problema, dona Ju. São só umas pecinhas de roupa aqui. Essas pecinhas aqui, ó. Não, tudo bem. Você vai botar o seu nomezinho lá na lista, tá? E quando chegar a sua vez, você lava esse pouquinho de roupa sua. Só essas pecinhas aqui e pronto. Isso. Entendeu? Só chegar a sua vez que tá tudo certo. Ah! 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 Olha que loucura. Eu esqueci ali fora. É que assim, também tem esse bocadinho de roupa aqui. Que aí juntando com essas pecinhas, assim, dá o todo, né? Que assim, realmente que eu tô precisando de lavar no momento. Oi. Isso aqui é roupa pra população inteira do Meia. Ô, dona Ju, aqui são os meus filhos, né? Nossa, tinha esquecido disso. Oito, né? Oito era na terceira temporada, né? Aí tô aumentando um pouco. Depois foi pra dez. Depois dez foi pra... Não, treze não, porque o dez do terceiro não é meu. Assim, estamos trabalhando na base de quinze. Gente, deixou o Mr. K no chinelo, né? Pra trás, na poeira. Vamos falar do que interessa. Porque eu tô numa situação limite, entendeu? É que a Xerazade, ela tá... Xerazade? A Xerazade. O nome da mulher é Xerazade. Jessica, a Xerazade. Ela é a mãe das minhas trigêmeas, entendeu? A Xerlânia, a Shekira, a Xerolaine. Agora, olha só que loucura, gente. Olha só que pessoa que eu não tenho o mínimo de paciência, só porque eu tô devendo oito meses de pensão, ela falou que ia me botar em cana, entendeu? Ia me botar atrás das grades. Daí eu pensei, pô, vou passar lá na pensão, lavar a roupa dela, as das crianças, entendeu? Pra dar uma compensada no prejuízo. É só um minutinho, então acho que eu não entendo bem. Você trouxe a roupa da tua ex-mulher pra lavar aqui? Qual o problema, Jessica? A minha vontade é gastar o meu direito de ré primária, tá? É isso? É isso, é isso. Ré primária. Ré primária, tá? E, porra, não é isso. Eu sou capaz de gastar o meu réu primária contigo. Você se ouviu? Olha aqui, cara. Se você encher o meu saco, eu vou gastar o meu direito de réu primária com você, hein? E, mãe, eu jamais vou te perdoar por você estragar o encontro da minha vida. Jéssica, calma de Deus, calma, Jéssica. Dona Jo, pelo amor de Deus, eu não quero ver o sol nascer quadrado. Ai, meu pai, eu tenho mesmo coração de pudim, como diz a Terezinha. Tá bom, lacréia, você vai poder lavar a sua roupa toda. Mas, ó, tem uma fila. Primeiro é o Kevin com os uniformes dele. Depois vem a Jéssica, que tem um date importantíssimo hoje à noite com cada gato e rico. Ah, sei que daqui a pouco a gente vai descobrir que é pobre e lascado. Ai, gente, vocês são muito invejosos, sabia? Ai, meu amor, meu gatinho é rico, milionário. Inclusive, ó, não para de me ligar aqui, ansioso. Desculpa, querida, eu já tô um tempo em cena e até agora teu telefone não tocou. É porque tá no silencioso. Deve ser alacai. Ah, ô, ô, ô. Dona Zita. Bom dia, bom dia, bom dia, dona Jo. Bom dia, Zé, ele vai me dizer que também veio lavar roupa aqui em casa. O que é isso, dona Jo? A senhora acha mesmo que ia botar a minha roupa dentro da tua máquina de lavar? O que é isso? É claro que não. Eu só tenho essa roupa aqui que eu tô vestindo. Mas fica tranquilo que eu sou limpo. O que é? Não. É, parece até que vira o fantasma. Não. Zélio, é, sabe que é assim, é, desculpa, é que essa sua roupa, ela... Valoriza meus bíceps. Não, Zélio, ela tá com cheiro de querosene. Não, é cheiro de churume mesmo. Ô, irmão, tu não lava essa roupa, não? É, claro que eu lavo, eu lavo quando eu tomo banho. Pera aí, opa, pera aí. Quer dizer que você toma banho com a roupa, seca a roupa no seu corpo e com ela você está? É isso mesmo? É claro, moleque, eu tô treinando pra quando eu estiver no Big Brother Brasil. Alô, Boninho! Boninho, tamo junto aí, hein? Tô te esperando. Tá, mas é, é, tudo bem, o Big, você vai lá pro Big Brother, vai dar tudo certo. Mas só que agora você tem que lavar essa roupa. Não, agora não, agora não, por favor, porque eu tô com um problema muito pior. Ah, não, a Xerazade, ela só me botar em cana. Ele vai lavar agora sim, porque ele só tem essa roupa e ninguém tá aguentando. Tá bom, dona Jo, já entendi. Já que a senhora tá insistindo... O que é isso? Zélio! Menino! Você quer baixar, ele quer acabar com a audiência do programa, seus nove anos trabalhando? Pelo amor, tampa isso, essa visão não, pelo amor de Deus. Zélio, olha só, eu vou lá dentro pegar um hobby pra você botar, foi o hobby do Ferdinando, tá? E aí você lava a sua roupinha, dá licença. Não, não é isso, dona Jo. Pois, não, eu vou pagar. Para, Zélio, para. Eu não acredito que a sorte bateu na porta dela, ela é MV pelado. Todo mundo aí, ó, todo mundo na plateia querendo me ver pelado. Cara, eu já trabalhei naqueles clubes, tá ligado? Aí, ó, tá vendo? É a voz do povo, tu vai me ver dançando. Já me viu, já me viu. Vai, 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 vai. Ó, primeiro fio. Zélio, aí tu olha aqui pra mim, Nino. Ih, acho que eu entrei no quarto errado. Tava procurando o quarto de Jabulone. E aí, gostou, Tereza, da minha decoração temática? Vai ir pra minha segunda lua de mel com Alejandro. Eu vou dizer pra tu que eu tava numa alegria danada achando que vocês iam viajar e ficar sozinha aqui. Achou que fosse ficar sem olhar pra minha cara por um bom tempo, né? Eu também achei que não fosse olhar mais pra sua cara. Eu tenho medo de virar pedra, Medusa. Mas deixa eu te explicar, que eu tô descapitalizada. E, na verdade, eu pensei o seguinte. Se as gays não podem ir até o Havaí, o Havaí vem até as gays, entendeu? Ah, entendi. Ó, vou dizer pra tu que eu achei bonito. Tá bom, tá colorido, tá direitinho. Tá bom, gostei, não achei ruim não, viado. Que isso? Que audácia é essa, Neneca? Não, sai, levanta a voo, nave mãe. Sai daí, vem. Não, eu vou ficar aqui, eu vou dormir aqui, porque meu quarto é lagoa. Terezinha, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui é meu ninho de amor com o Alejandro. Não cabe um terceiro elemento. É, eu, Efesina, achei que você fosse mais moderna, mais evoluída. Amor, lugar de carranca. É lá na entrada, tá? Vaza daqui. Eu vou ficar aqui, porque eu que pago as contas, eu que sustento vocês. Cuidado com essa cama, não quebrar, viado. Você tá balançativa aí. Agora vem cá, pagando as contas, jogando na minha cara. Peguei o ferro, passei, tô passada. A gente podia fazer a novela. É, dona Tereza dos Maridos. Tereza, para com isso, com essas suas ideias toscas. Você sabe que eu tenho alergia aqui, já tô cheia de sapeca ia-iá, só de imaginar encostar em você. Ferdinanda, vou te falar uma coisa, mas não fica chateada. Eu acho que essa decoração tem muita flor. Tá parecendo mais um velório do que um quarto de catranco. Gente, ela não tem sabor a pé nenhum. Deixa eu te explicar, Anabelle. É o seguinte, o sonho do Alejandro é ir para o Havaí, entendeu? Então, por isso que eu fiz essa decoração aqui temática. E eu não ia perder a oportunidade também de botar a minha bela saia e dançar para ele, entendeu? Agora você, Veto, não tem dinheiro para ir daqui, Anibangu. Não tem uma carteira para ir daqui. Você acha que eu vou sair daqui, vou perder você pagando esse mico? Pô, Tcholoco, você sabe dessa dança? Das havaianas? É. Pode que eu sei. Bota aí, João. Pula lá, pula o lá daqui pra lá. Pula lá, pula o lá de lá pra aqui. Vem comigo. Pula lá, pula o lá daqui pra lá. Pula lá, pula o lá de lá. Gente, mas peraí. Eu tô te olhando aqui. Você foi uma das dançarinas do Elton, não foi? Fui. Quem que você? Eu usava o nome artístico pra ficar quietinha, de Carla Pérez. Gente, eu olhei e sabia que era você, você acredita? Eu sabia, mas não fala pra ninguém, porque eu não gosto de pensar em me conhecer, entendeu? Não, é muito assédio. Era eu, Sheila. Gente, eu reconheci você de... Chegou quem não foi convidada. Ai, meu Deus, veio a filha de Matusalém, você tá sabendo, né? A que deva desonra aqui dentro da minha suíte. Suíte não, meu bem, isso aqui é um quartinho. Pra ter suíte tem que ter banheiro junto, tá, meu bem? Ai, botei aqui. A sua inveja tava voando, guardei aqui pra viagem, tá? Pra quem você quiser levar. Muito exótico o seu cativeiro, né? Cativeiro não, meu amor. Isso aqui é meu ninho de amor com o Alejandro, respeito, tá? Seu não, amor, nosso, ninho de amor, nosso. Ai, gente, são duas malucas aqui que eu tenho que administrar. Olha, bom, bom, bom não é, mas serve. Ô, dona Hanço, causadora da discórdia, deixa eu explicar uma coisa. O que você falou serve? Como assim serve? Querido, deu vazamento no quarto da Jéssica, como eu paguei pra um sedagem, dona Jojo mandou me instalar aqui. Gente, como assim? O que aconteceu com a dona Jo? Ela deve ter bebido gin com tarja preta, não é possível. Não, ela só pode ter bebido uma gada privada com a xicrinha aqui, três bolas, igual, com a xícara de porcelana. Eu dormi com o Jabulani, o marido de Jabulani, tudo bem, porque eu já conheço há oito anos, tenho uma intimidade, eu já beijei na boca. Agora, contigo, contigo não tem cabimento. Eu vou lá, eu vou lá falar com a minha comadre. Eu vou lá falar, Tereza. Eu vou. Resolve isso agora. Eu vou resolver. Tá se sentindo traidinha, tá se sentindo com uma apunhalada pelas costas, meu bem. Tudo bem, pode ficar dormindo em qualquer cantinho aí, tá? Porque a cama é minha. Vocês podem ficar sossegadas, que agora tem acomodações nos bangalôs da pensão da ioiô. Olha, que eu não tivesse que essa boia aqui, eu ia chegar aí, ó, dar direto dentro do outro tapa na tua cara. Não me segura que quem vai dar tapa nela sou eu. Comadre, agora eu vou falar um negócio contigo. Comadre, não sei como é que tu tem coragem de tirar eu e Ferdinando do quarto de Ferdinando e botar paela. Como é que é? Não me segura, não me segura. Como é que você teve um tupete de inventar uma coisa dessa? É que vocês gritam tanto, vocês falam tão alto, Josinha, que eu juro que eu me confundi. Ei, não tem problema não, linda. Eu vou falar baixinho agora contigo. Se eu esticar assim, eu pego, se eu der um calavanco, que eu vou direto na tua cara. Ei, eu sou Terezinha, olha só. Vamos botar uma perda nesse assunto, vamos ter um pouco de sobriedade, maturidade aqui. A violência não vai levar você a lugar nenhum. Pra que tanta violência? Eu vou falar um negócio contigo baixinho. Eu tô precisando botar minha raiva pra fora. Que eu não der na cara dela, dona tua. Que tu der na cara dela? Não, ninguém vai dar na cara de ninguém. Dona Yolanda, porta da rua, serventia da casa, vai buscar um lugarzinho pra você ficar lá debaixo do viaduto Castro Alves. Eu vou mesmo, que essa casa pinga demais, chove mais aqui do que viaduto, pinga em mim, pelo amor de Deus. Vai, doente vivo. Vai, doente vivo. Doente vivo. Vai, doente vivo. Tormento. Primeiramente, com licença, segundamente, eu podia estar roubando, matando ou dormindo com a tua mina, mas não. Estou aqui oferecendo meus corres, vendendo os melhores panos de chão pra limpar qualquer treta, qualquer vazamento aí das quebradas. Quem vai? Vou querer todos, todos eles, porque com o vazamento que tá aqui em casa, isso aí é pouco. Ai, tia, eu não tô torcendo pra vazar mais nada, não. Mas eu queria dizer o seguinte, tô aceitando o Pix. Vocês já me ajudaram muito, viu? Você e o Zélio. Olha só, eu prometo pra senhora que eu vou meter isso tudo aí lá dentro. Oi? A hora que a senhora quiser, eu vou passar ali o pano. Hã? Não, só tava querendo ajudar. Pode deixar, eu vou lá dentro. Vou pegar os parados. Gente, eu tô arrasado. Eu tava mudando todo o conceito da história, entendeu? Mudei toda a decoração do Havaí pra Veneza pra aproveitar essa coisa da chuva, entendeu? Aí agora o Leandro não vem mais. Ferdinando, desculpa. Eu sei que a Yolanda tentou dar um golpe em você dizendo que eu tinha alugado o seu quarto pra ela. Desculpa é ótima, né? Por que você não me paga meu salário atrasado? Ferdinando, eu vou te respeitar. Que tu quer o seu salário atrasado? Eu vou atrasar. Pessoal, pessoal, olha só, deixa eu falar com vocês. Tem notícias horríveis, hein? Notícias horríveis. Um caninho ou outro, eu conserto. Agora, vazamento geral, tem que chamar um profissional da área. E por que que tu não falou isso antes? É isso, Tetê. Pô, eu tava tentando te agradar, Tetê. Será que pelo meu esforço eu não mereço uma conchinha especial com você? Ah, gente. Merece duas conchadas assim, ó, pá, no meio da tua cara. Mano, a Terezinha hoje só vai ficar feliz se ela colar o brinco de alguém, mano. Então tu vem aqui que eu vou dar conchada em você. Não, não, só tô aceitando o Pix. E agora, Tetê? O que que a gente vai fazer? Dona Zoa, fica tranquila que eu já pensei numa pessoa aqui que pode te ajudar. Quem? Euzinha. Você? Aham, aham. Ai, terminando. Valeu, piadão. Mas o bagulho é sério, mano. Eu tô falando sério só, Anderson. Eu já namorei bombeiro, pedreiro, encanador. Meu amor, quando eu era criança, eu andava por aqueles canais de águas pluviais com os meninos. Eu explorava aquelas galerias todas. Meu amor, entendo tudo de cano. Marcelo Médici não tá se aguentando. Ah, ninguém melhor que você pra eu entender de cano, né? Porque dar cano nos outros é contigo. Entrar pelo cano é contigo. E se encanar com as besteiras é contigo também. Gente, mas por que vocês pensam assim tão mal ao meu respeito? É porque eu dou motivo? Aham. Ó, Ferdinando. Olha pra mim, Ferdinando. Eu acredito em você. Se você quiser, você pode usar minhas ferramentas emprestadas. Grata, Bebetinho, grata. Mas eu já tenho minha fita da rosca. Aí eu vou lá, deixar a rosca bem apertadinha. Usa bastante fita, então, hein? Pode deixar. Agora aqui, gente, me desejam sorte. Sorte, Fê. Vai, viado, vai. Vai, se joga. Tá aí, mano. Gostei, hein? Ferdinando bateu no peito e assumiu o B.O. Ao contrário de outros, né? Que isso, Tete? Eu e me perdoa, por favor. Deixa que o Ferdinando resolve isso. Afinal, ele é que é zelador, né? Amor! Amor! Ferdinando não é zelador, ele é concierge. Gente! Gente! A caixa d'água estourou e eu não sei nadar. Salve-se quem puder! Ai, 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 ai! Muito obrigado. E, aqui pra eu falar idioma um francês do Brasil. Meu nome é... Dakarinhas! Eu queria tocar uma guitarrinha aqui das composições que eu fiz. Toca aí física ou sorriu? Toca o playback. Toca a boa. Aí! Uhul! Muito bom! Alright, alright. Já que agora tá todo mundo aquecido, uma salva de palmas para Lacraia! Aê! Lacraia! Vai, Lacraia! Vai, Lacraia! Vai, Lacraia! Vai, Lacraia! Vai, Lacraia! Vai, Lacraia! Uhul! Uhul! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite a todos! É sempre um prazer estar aqui! Tem alguém do Acre aí? Acre? Não! É brincadeira, gente! Era só uma... Pra gente conversar e se contrair aqui, né? Comade! Isso daí é pra rir, porque eu não tô achando graça nenhuma, tá achando? É! Espera! Gente! Deixa ele desenvolver! Desenvolvendo eu aqui! Vindo pra cá, né? Eu encontrei um rapaz bonito! É! Nossa! Ele era conhecido como... Rei da noite! É! Vigia de... De boate noturna! Sabe assim? Daí... Mas ele era um cara inteligente! Ele era um cara interessante! Ele era um cara... Era um cara safo! Entendeu? Daí cheguei aqui na pensão, encontrei com quem? Kevin! Encontrei com Kevin, olhei pra ele, ele olhou pra mim, olhei pra ele, ele olhou pra mim, e eu vi que ele era exatamente porra nenhuma daquilo que eu tinha pensado! Ele tá, inclusive, pensando em largar o serviço de vigia, de guarda noturna, porque ele tem medo do escuro! Tem que preparar brincadeira, né? Tem que preparar brincadeira! Por exemplo, já que a gente falou aqui, Terezão, Terezão mandou? Tá mandado! Eu? Aliás, o que é Terezão? O que é Terezão? Ah, Terezão não é uma mulher, não, rapaz! Terezão é o quê? É um alto-falante com perna! Isso aqui! Tem um coroinha surdo lá em Roraima, que fala assim, senhora, tem como falar um pouco mais rápido! Eu fico me perguntando onde é Cacau Protássio que fez a pesquisa pra construir Terezinha, né? Já sei! Deve ter sido com a mãe do porco espinho na hora do parto! Para! E aí o bichinho nasceu cantando ragatanga! Para! 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 Pelo amor de Deus! Que isso! Porque essa violenta, Terezão... Até tem! Estenda a comedy assim, ele coloca uma lente de aumento no defeito dos outros! Por falar em lente de aumento, querida Catarina Abdalla... Ai, meu Deus! Não, fica calma! De forma alguma irei zoar a senhora, dona Ju! De jeito nenhum! Que eu seria incapaz de zoar uma pessoa mais velha! Essa hortinha que tá aqui fora... Essa hortinha aqui, ela plantou antes da nação ilimitada! A cuca que ela fez, já é a vovó! É a horta que ela plantou! Entendeu? A horta daqui, da pensão da dona Ju, foi a primeira horta do continente! A horta, ela foi plantada antes do continente ser o continente! Ou seja, ela praticamente inventou a agricultura no Brasil! Boa, galera! É uma coisa muito louca! Eu tenho que fazer uma confissão, uma confissão de oito anos nesse programa, uma confissão que... Tem pessoas aqui que me envelhecem! Ai, vem, tia! Ai, tá me cantando no palco! Maravilhosa! Eu vou te falar uma coisa assim, que... A outra temporada, você fica pagando de novinha... Se tu fizer um teste pra malhação, você passa pra fazer a dona Benta do Cijo, fica pagando de novinha! Não, não, é porque... Não, é sério... Às vezes eu acho que a Jéssica, na verdade, ela é que é a mãe da dona Ju. Ela, olha lá, que eu vi lá no fundo uma pessoa que tá rindo e não sabe nem do que ele tá rindo. O cara é muito bom! É um negócio muito maravilhoso, cara! Ô, animal! Ele tá falando de hoje em dia! Nada a ver! Isso daí é um negócio... Mas fica triste, não! Vamos falar da nossa anfitriã, né? Terezão, por exemplo. Terezão, quando era criança, ela andava com o biquíni assim, fininho, ali no Morro do Serol... E aí... E aí... Acabou! É tirada! Acabou! Você tá nervosa demais! Eu vou passar aí, não! Eu vou passar aí, não! Eu vou passar aí, não! Faz parte, faz parte! Não quebra! Não quebra! Não quebra, não funciona! Maneiro que a casa do Terezão... Calma, gente, calma! Pelo amor de Deus! Desculpa, gente! É mais forte que eu! Agora falar que eu não sei tocar! Pelo amor de Deus! Que eu não sei tocar! Você tá com o Bet de Razão! Ele pegou pesado! E não foi só com você, não, viu, Zé? Ele pegou pesado com todo mundo! Eu acho que a gente tem que fazer sabe o quê? A gente tem que dar um gelo no Lacrae... Calma! Calma! Porque ele não tem carne suficiente pra gente congelar ele! E osso não congela! Vai dar ruim! Não, não, não! Cavalo! Eu tô falando pra gente... Pra gente deixar ele de lado! Não falar com ele! Ignorar mesmo! É pra ignorar? Eu vou fazer igual eu faço quando aqueles robôs do Telemarketing me ligam cobrando a minha negócio de telefone! Eu vou ignorar esse cara igual o Telemarketing! Eu vou ignorar! E aí, meus amigos! E aí, rapaziada! Fala que a gente tá na série! Aí eu sei, já sei, ah! Ah, vocês querem tirar uma selfie comigo! Quer um autógrafo! Tranquilão! Faz uma pose aí que nós tiramos a selfie aqui na responsa, com todo o respeito! Aí olha pra cá, Kevin, olha lá! Oh! 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 Oh, merda! Qual é, Kevin? É isso mesmo? Ô, Jélio, Jélio! Você tá escutando alguma coisa? Não, cara, eu não tô ouvindo, não! Vai ver que eu sou tão burro! Que eu não consigo nem ouvir quando as pessoas falam! E ficou magoiazinho! Ficou magoiazinho! Ficou magoiazinho! Qual foi, rapaz? Quando eu tava zoando os outros, vocês estavam rindo! Agora que eu zoei vocês, vocês vão ficar... É isso mesmo? Eu tô achando que tem algum mosquito voando aqui! Sei lá! Sabe aqueles mosquitos dos... Aedes... Egípcio! Então! Da perna fininha! Parece até uma lacraiazinha voadora, né? Agora tu lacrou! Já entendi! Vocês agora estão querendo me cancelar! Olha como é que mudou o tom da minha interpretação, se liga só! Então é isso, gente! Pegarei minha trouxa? É que eu também sei fazer drama, tá, gente? Eu fui! Tô indo, hein? Lá! Eu tô indo! Placar! Tô indo! Placar! Tudo bem? Não precisa insistir! Não fica com isso! Eu fico, Paulinho! Eu fico, eu fico! Sério, tá tudo certo! Pode ficar, porque eu ainda não falei contigo! Não! Tu ainda não me ouviu! Terezão, pelo amor de Deus, eu já tomei muita porrada! Agora, se quiser dar, dá logo! Que tua mão é pesada, já acaba de estragar o brinquedo! Plata aqui comigo! Plata! Jéssica, faz uma selfie minha de lacrado! Ah, eu quero também! O tempo que vocês estão batendo boca, vocês tinham que ver que o vídeo viralizou! Como é que é? Viralizou? Viralizou! Vocês estão falando sério isso? Viralizou! Viralizou! O povo tá amando ver a gente ser esculachado na internet! É sério isso? Sim! Eles estão assim, achando que a gente é super cool, super maneiro, porque a gente não tem medo de passar vergonha! O que é que não é, minha filha? A gente tá há nove anos aqui passando vergonha todo dia! Agora foi o meu que tocou aqui, ó! Acabaram de me mandar uma mensagem me convidando pra ser técnico do Barcelona! Barcelona! Tinha uma, pô! E foi tudo graças ao seu vídeo! Obrigado! Imagina, cara! Relata! Boa! Agora é pra ele! Peraí, peraí! Pra ele! Cara, vocês não vão acreditar! Peraí, meu pensamento! Fala pra mim! Te convidaram pra um show? A operadora avisou que os créditos acabou! A operadora... Peraí, só uma coisinha aqui, só pra... Independentemente da pobreza dele, deixa eu ver se eu entendi um bagulho aqui, Brasil! Vocês estavam chateados porque eu tava sacaneando todo mundo e estavam se sentindo ofendidinhos! Agora tá todo mundo feliz só porque vocês viralizaram! Sim, amor! Eu não tenho isso, não! Falem mal, mas falem de mim! Eu, hein! Vocês não sabem quem mandou a mensagem de vídeo pra lacraia! Quem? Quem foi? Quem? 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 Um, dois, seis e já! Quem? Pericão! Fala, lacraia! Ó, eu não vou falar que você pega pesado pra não ficar dando mole pra você! Mas uma coisa eu tenho que confessar, você é muito engraçado! Eu vou fazer um negócio, vai passar uma borracha no passado e recomeçar? Que tal você abrir um show meu com teu stand up e a gente pôr uma musiquinha no meio? Vamos nessa! Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Mais uma borracha! Então, ao invés de eu fazer stand-up comedy, eu vou fazer stand-up comedy!